Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no valor de um salário mínimo. Tem direito a receber o benefício o trabalhador que teve vínculo empregatício por pelo menos 30 dias em 2012 e recebeu em média dois salários mínimos. O prazo para resgatar o benefício de R$ 678 vai até 28 de junho.